Olá pessoal, neste vídeo vou explicar como devem proceder no caso do vosso HY320 ter ficado morto quando tentaram fazer a atualização do firmware do mesmo. Para isso vou utilizar o meu HY320, vou atualizar ele para a última versão do firmware, vou depois então matar ele, ou seja, simular uma falha de comunicação quando dá a atualização e o procedimento para então tentarmos recuperar ele. Vou também responder algumas perguntas dos inscritos e algumas dúvidas, para isso vou só apresentar a vinheta do canal e já parto então para a explicação. Vou então agora explicar como fazer então para atualizar o nosso HY320. Para isso em primeiro lugar vamos desligar o HY320. Vamos pegar então no nosso cabo USB, como eu expliquei no vídeo anterior e vamos conectar-o. Vamos abrir o Fonix USB Pro. Vamos selecionar a imagem. Neste caso será a do 04, do 20. Eu não aconselho a utilizarem nestas novas unidades uma versão de imagem inferior a esta porque eu já notei que há alterações de hardware no HY320. Por exemplo, na minha unidade, se eu atualizar para a versão de janeiro, deste ano, o mesmo fica sem o módulo de Wi-Fi a funcionar. Então vamos clicar agora no Start. Não se esqueçam de ativar e selecionar estas duas checkboxes. Vamos clicar agora no Start. Vamos agarrar então no nosso control. E vamos pressionar a tecla Power. E logo de seguida a tecla mais do nosso control. Ele, se tudo correr bem, iniciará agora então a atualização. Como vocês podem ver, está fazendo a atualização normal do mesmo. Eu vou aguardar que a atualização termine para verificar se o nosso HY320 se encontra a funcionar normalmente. E neste momento, terminou a atualização do nosso HY320. Vamos clicar na tecla do Power. Para ligar ele. E vamos confirmar então qual é a versão de firmware que ele tem neste momento. E como vocês podem ver, neste momento, ele possui então a versão do 4 do 20. Eu agora vou simular a situação em que por algum motivo falhou a comunicação do vosso HY320 no momento em que vocês estavam a atualizar. Ou seja, vou matar o meu HY320 para depois então mostrar como fazer para recuperar. Agora vou então simular a situação em que falhou a comunicação do nosso HY320. Por algum motivo ela falhou. Para isso vou matar o meu HY320, ou seja, vou provocar uma quebra de comunicação no momento em que ele está a atualizar. Não se esqueçam que este processo é perigoso e não deve ser feito a não ser em último recurso. Para isso vou então desligar o HY320. Vou clicar no Start do aplicativo. Da atualização no Phonics. E vou proceder então como se fosse para atualizar o HY320 normalmente. Como vocês viram falhou. Então vamos ter que fazer novamente. Vou desligar a energia. Vou clicar novamente no Power. E no botão Mais. Pronto, este processo inicial em que ele vai transferir o Bootloader é importante que não falhe. Eu agora vou cortar aqui o cabo USB para simular a falha. Como vocês podem ver, a atualização falhou. E provavelmente o nosso HY320 está morto. Agora vamos tentar ligá-lo. Eu vou desligar a energia novamente. E ele não dá qualquer sinal de vida. Como vocês podem ver, não dá qualquer sinal de vida. Como é que a gente vai fazer? Vamos agarrar, desligar o cabo de energia do HY320. Vamos conectar o cabo USB. Apenas e só o cabo USB. E vamos clicar no Start do aplicativo. E como vocês estão a ver, eu neste momento estou a conseguir atualizar novamente o meu HY320 para o recuperar. Notar que foi feita a atualização sem o cabo de energia. Desta forma, conseguem então recuperar o vosso HY320. Vamos só aguardar que ele atualize novamente. Novamente. Como vocês viram, falhou na atualização. Vamos deixar ele atualizar novamente. Temos que esperar até que o processo termine corretamente. Pronto. E como vocês puderam verificar, a atualização neste momento foi bem sucedida. Vamos ligar novamente o cabo de força. E vamos ligar o nosso HY320. Porque o mesmo, neste momento, encontra-se recuperado. Como vocês podem ver, já está fazendo o boot. Ou seja, temos o nosso HY320 recuperado. Eu espero que vocês tenham percebido. Não se esqueçam que têm que ter paciência e aguardar caso haja falhas de comunicação. Não podem agarrar e desistir logo à primeira. Entenderam? E pronto, pessoal. Temos então o nosso HY320 neste momento recuperado. Tanto na situação normal, como na situação em que, porventura, ele falhou na comunicação quando estava atualizando por PC. A única situação em que o HY320 não se torna recuperável é, no caso da falha de comunicação, ter ocorrido logo nos segundos iniciais. Ou seja, quando está a ser enviado o bootloader para o HY320. Nesses casos, só mesmo utilizando ou programação de memória ou então através do JTAG para fazer a atualização do mesmo. Com isto, espero que tenham percebido então qual será o procedimento. E não se esqueçam que esta situação e este procedimento só deve ser usado em último recurso. Não se esqueçam que o mesmo envolve riscos e, como tal, deve ser usado com cuidado. Quanto à perda do Keystone, ela realmente existe nesta última versão de firmware de 2024 do mês 05. Como tal, eu aconselho a não fazerem a atualização nesta última versão. Com isto, resta-me então despedir-me. Agradecer a todos os que viram o canal. E se este vídeo vos trouxe algum conhecimento ou informação adicional, não se esqueçam de deixar o vosso like e se inscrever no canal para fortalecer o mesmo. Até lá, um forte abraço.